Então pessoal, para começar a gente vai vir aqui no clube Na barra de pesquisa a gente vai colocar o nome do clube que a gente quer colocar no braço rúdico 2022, 2023, no meu caso é o Grêmio Barueri Vou colocar aqui, Grêmio Barueri Vou clicar nele Vim aqui em primeiro link, que é o link da wikipedia Vou aqui no escudo, clicar em cima dele com o botão direito E vim aqui em salvar a imagem como Vai aparecer essa tela aqui Você vai apagar aqui tudo que não for o nome do clube Assim, se o clube tiver mais de um nome E tiver essa barra aqui no meio, você mantém ela Então assim que você apagou tudo que não era o nome E só deixou o nome, você vai vir aqui Selecionar Copiar E vai deixar copiado, por enquanto Só que o que? Depois que você fizer isso, você vai clicar em salvar Mas antes Dê uma olhada aqui Aqui a dimensão do escudo é de 180x245 Lá o BrasFutio só aceita 60x60 Porque se for uma dimensão maior O escudo vai ficar completamente desproporcional A tela do clube Então você clica em salva Daí você vem aqui em I love img Eu vou deixar o link de site na descrição Até menos de um outro que a gente vai precisar mais pra frente Vai clicar em selecionar a imagem E vai Clicar Selecionar a imagem do escudo Vai Clicar em abrir Vai selecionar Você vai vir aqui E vai dimensionar pra 60 Embaixo Também vai colocar 60 Só que o que? Antes de fazer essa alteração aqui Veja se esse aqui não está desmarcado Porque se esse aqui estiver marcado E você alterar aqui em cima E colocar 60 Vai dar eu Aqui ó 60 Aqui embaixo altera sozinho Por isso você tem que deixar desmarcado Daí você coloca 60 em cima E depois coloca embaixo E aí vai estar de redimensionar Você vai clicar aqui em redimensionar E vai tirar uma outra página E assim que ela terminar de carregar Vai aparecer embaixo Vai aparecer embaixo A parte que está sendo baixada A imagem dimensionada da forma correta Você vai vir em Documentos Você está vendo que aqui já está a imagem pequena Foi baixada Você vai vir aqui no escudo Deletar esse grande E manter só o pequeno Você vai vir aqui nele Botão direito No caso de alguns Se for Windows 11 Vai estar essa tela Mas se não for Windows 10 Vai mostrar essa tela aqui Daí vocês vão em Mais opções E vocês vão clicar aqui em Renomear Vocês vão apagar o Que está em parênteses Até o parênteses Vão copiar Ctrl C Vão lá no braço fútil Lá na parte de edição E vão colocar aqui E vai colocar aqui O nome do arquivo Ctrl Isso vai colocar aqui Ctrl V Vai dar ok Vocês estão vendo aqui que não tem nada Agora o que vocês vão fazer Vão voltar lá no download Clicar de novo em cima Vocês vão dar um Ctrl V Ou Vocês vão vir aqui E vão copiar a imagem Vocês vão abaixar E vão vir em Windows C dois pontos Vim em Brasfury 2023 Time Escudos Botão direito E vão colar Você vê que ele aparece aqui E agora você volta lá na edição Vai clicar no último de baixo Depois vai clicar no último de cima Para vocês verem que a edição foi certa E vai clicar no último de baixo E vai clicar no último de baixo E vai clicar no último de baixo